O que é que acham destes bastinhos? Onde é que eu mostro? Ok. Como é que estão? Olha, estamos e tu? Está ali mais um coisa. Estou bem. Ontem ficou muito bem o nosso espetáculo. Ficou muito bem. Graças ao público também. Para quem não ouviu falar, para quem não ouviu dizer, nem ouviu falar, oiçam oitentamente é um espetáculo do quê? Expliquem-me como se eu não soubesse. Olha, Mariana, vais entrar num espetáculo sobre os anos 80, ok? Não é um espetáculo tão somente de canções, portanto, não é um throwback para os 80's. É um espetáculo que tem sempre... Eu teatralizo sempre todos os espetáculos. Nunca é gratuito, não é só cantar, é teatralizar. Para que o público até tenha outra aproximação para com o espetáculo. E eu acho que isso são truques que resultam sempre, porque é naquela base de trazer o público para nós. E depois, haver momentos também num espetáculo onde o público não chega, agora ficam aí e agora vejam. Portanto, é um misto disso tudo. Sempre pontuando, obviamente, com os acontecimentos históricos mais importantes dos anos 80. Sabes, tu nasceste na década de 80. Não nasceste na década de 80. Nem o Diogo, vocês perderam uma década fabulosa. Os anos 80 foram fabulosos. Nós não perdemos, sabes porquê? Porque foram na... Porque não há uma única música desse espetáculo que eu não conheço. Estás a ver? Portanto, eu não perdi nada. Quer dizer, se calhar uma ou outra. Mas, na verdade, nós nascemos nos anos 90. Nós somos de 92, os dois? Coincidência. Para de me atirar com forças. Carma. Somos de 92. E, portanto, este espetáculo para nós poderia ser uma novidade, mas não é. Porque nós crescemos. Nós somos os nossos pais, as nossas mães. Crescemos sempre a ouvir este género de música. Portanto, na verdade, são músicas intemporais. Perduram, perduram mesmo. E mesmo o público que temos tido... Agora já faço parte de espetáculo outra vez. Já passou, já passou a casa e já está. Já ensaiou, já sabe. Mesmo o público que vem, independentemente da faixa etária, eles cantam connosco. Eles sentem a música connosco. Eles conhecem sempre qualquer coisinha. Portanto, há sempre ali um ponto de ligação... Há uma coisa muito interessante na década de 80, que é, se tu fores ver, agora até no virar do século, tu tens tanta música, tanta música, que é muito difícil as pessoas se recordarem de alguma. Os anos 80 era muito recheado de música também. Muitas. Mas tu realmente sabia-las quase todas. Hoje em dia não sabes, não tens esse poder. Sim. Mas realmente, na década de 80, tu entoas uma melodia e as pessoas dizem, ah, eu lembro-me disso. Ou seja, mesmo havendo muito, tudo tinha possibilidade de se ingrar. Os videoclips ajudavam muito. Exatamente. Terem aparecido videoclips para acompanharem as canções, que não existia realmente, e tu teres um visual para poderes acompanhar a canção, ajudou. Videoclips, videoclips, videoclips. Bandas e cantores multiplicados. Ela já sabe o que é, isto é tudo. E por falar nisso, as músicas também eram todas, não todas, mas havia grande parte, muito animadas, muito para cima, muito rock, o disco. Um pop. Nuno, como é que é tocar isto ao vivo? Especialmente o repertório que o teu irmão escolheu, que não é baladinhas, é tudo muito para cima. É um grande desafio. Digamos que estamos numa altura de vacinações. Eu já estou vacinado contra as exigências dele. Sabes que eu sou a vacina Feister. Há a Feister e há a Feister. Ele está vacinado com a Feister. Vacina Feister. Vou usar essa. Gostei, gostei. Gostaste. Obrigado. É muita música, como sabes. Porque eu vejo o Nuno lá atrás. Quando eu estou lá atrás, vejo só o Nuno. Ele não para. Não para. É impressionante. Não sei como é que ainda consegues. Ele está ligado a um carregador. É a Pidas, já pode. Mas divertes. A gente diverte-se e vê-se. E basta ver, estamos sempre a tocar olhares no palco todos e está tudo a divertir-se. E o tempo passa a voar. Verdade. É como eu digo, nós temos a felicidade, quando nos deixam, outros poderes, de fazer o que a gente gosta de fazer. Sim, sem dúvida. E somos abençoados por isso. E nós não fazemos isto há pouco tempo, não é? Este grupinho já está criado desde 2016. Era o que estávamos a falar, desde o quase normal. Mas resulta. Portanto, é por certo. Tem resultado e temos estado sempre juntos. E portanto, tem sido um prazer enorme trabalhar convosco. E Walter, fala um pouquinho. Olá. Posso dizer, olá. Tudo bem? Gosto muito de ti. Estás a apresentar muito bem este presente. Muito obrigada. Tens uma casa de férias, ótimo. Tens convidados a dedo, precisamente, para não me deixarem ficar mal. Portanto, obrigada a vocês também por terem vindo. Obrigada a nós. E como é que tem sido para ti este mundo dos palcos? Trabalhar connosco, trabalhar com o Henrique? Oh, eu adoro trabalhar convosco, vocês já sabem. Damos-nos todos muito bem em palco e fora do palco, o que é raro às vezes. Tipo, nem sempre toda a gente se dá bem. Nós damos-nos todos mesmo muito bem. É verdade. Temos uma ligação também em palco incrível. A nossa energia completa-se muito bem. Já nos lemos muito bem. Exatamente. E, pronto, está a ser ótimo. Está a ser ótimo. Pronto, então, eu acho que nós cantamos melhor do que falamos. Sim. Vamos dar um cheirinho do... Sim, só o Henrique, mas o Henrique gosta de ficar a falar. Vamos cantar um bocadinho. Não é um copy-paste do espetáculo. É uma versão, como o nosso querido Nunofeist, sempre on fire aqui. É uma versão acústica de uma parte do espetáculo. O resto, venham ver, venham ver ao vivo. Estamos quintas, sextas e sábados. Quintas algumas não acontecem. No auditório do Casino Estoril, às nove. Estamos perfeitamente de acordo com as normas de DGS. Portanto, as cadeirinhas estão todas assinaladas. Está tudo feito para que se sintam confortáveis e em segurança. E é bom lembrar a questão dos testes. Que, no nosso caso, a nossa sala, felizmente, não necessita dos testes. Nós fazemos, nós fazemos sempre. Nós fazemos, obviamente. Mas há aquelas salas que são necessárias obrigações de certificados digitais. E a nossa não é. Exatamente. E o Casino abro hoje. E o Casino abro hoje. E o Casino abro hoje. Também. Finalmente. E o Casino abro hoje. Então vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Com música. Vamos. Maestro. Então... Ah, já está aqui. Estava à procura do microfone. Estou alta, Mariana. Não sou desta altura. Não trouxeste os saltos. Mas espera. Vou... Não, está bom, está bom. É isso. Não vamos usar tripé. Vamos cantar, então, um medley. Cada um canta um bocadinho de uma parte da música. É Rock Tuga. E... Não é? Rock Tuga. Rock Tuga. Que em Portugal também ganhava outra dimensão. Outra dimensão. Oh... E não é teu que queres vender. Pois é. Pois é. Pois é. Há quem viva escondido. Pois ah... A vida inteira. Domingo sabe de cor o que vai dizer. Segunda-feira Dunas são como divãs Piombos indiscretos de alcatrão sujo Rasgados por cactos hortelã Deitado nas dunas, alheios a tudo Olhos penetrantes, pensamentos lavados Bebemos dos lábios refrescos gelados Selamos segredos, saltamos rochedos Em câmara lenta como na TV Palavras a mais na idade dos porquê Não consigo dominar Este estado de ansiedade A pressa de chegar Para não chegar tarde Vou continuar a procurar A quem eu me quero dar Porque até aqui eu só Quero quem? Quem eu nunca vi Porque eu só quero quem? Quem não conheci Porque eu só quero quem? Quem eu nunca vi Porque eu só quero quem? Quem não conheci Porque eu só quero quem é eu Quem eu nunca vi E mais que uma onda Mais que uma maré Tentaram prendê-lo E pôr-lhe uma fé Mas vulgando a vontade Rompendo a saudade Rompendo a saudade Vai quem já nada teme Vai o homem do leme E uma vontade E uma vontade de rir Nasce do fundo do céu E uma vontade de ir Correr o mundo e partir A vida é sempre a perder A vida é sempre a ganhar E é convosco em palco Ah! Bonito! Bonito! Olhem, ainda temos aqui um tempinho Querem cantar uma assim todos juntos Mais animada? Ora! Estavas a pensar no quê? O que é? Nas doces! Claro! Tinha de ser! Ok! Bora lá! Não temos é microfones para todos Mas... Fazemos assim? Fazemos é como se fazia nos anos 60 Ai, adoro, adoro Ai, uau! Tudo à volta do micro É isso, eu sou isso Meninos à volta da microfoneira Just in case É melhor, é melhor É melhor, é melhor Tá Fecha a porta Apaga as luzes Vem deitar-te ao meu lado Dá-me um beijo Que o meu desejo Vai ficar acordado E vem amor A noite é uma criança E depois quem ama Por gosto não cansa Amanhã De manhã Vamos acordar E ficar a ouvir A rádio no ar A chuva a cair Eu vou-te abraçar E prender-te então No corpo que é teu Na cama, no chão Os nossos lençóis E coxa de lar Eu vou-te abraçar Amanhã de manhã State to thee Boa noite Lindo-os Lindo-os Bem-o-os Bem bom Então e que mais músicas é que temos aqui no espetáculo que queiras relembrar? Temos só por uma questão até de critérios temos músicas anglo-saxónicas e portuguesas portanto desta vez não há música francesa e italiana, não vos fiz essa partida desta vez, mas temos temos espanhol porque temos o grande galá dos anos 80 que era o Julio, neste caso o Diorro ele é Diorro Leche em espanhol, ele tinha uma banda em Barcelona durante muitos anos e ficou conhecida como Diogo Leche e ele canta também o Julio Iglesias e canta também o Bamboleia porque o Diogo também era cigano e fazia parte do grupo Ciganos Reis Ciganos Reis que eram os Gypsy Kings de resto olha, fazemos uma homenagem ao Festival da Canção em 90 segundos em 90 segundos porque foi realmente muito importante na década de 80 ao Festival da Canção homenageamos os Jogos Sem Fronteiras também os concursos da RTP, desculpa mas assim que não existia na altura é verdade é verdade homenageamos os irmãos Feist que também nasceram na década de 80 é bem, isso é a melhor homenagem que se faz porque dá para ver mesmo a foto quando vocês eram crianças e como é que vocês estão agora interessante perceber essa obrigada o que é que focamos mais no que é que focamos mais no espetáculo olha, para já há muito rock'n'roll há muito rock'n'roll de fotografias temos uma dança ah, e o Ricardo olha, Ricardo a coreografia é do Ricardo Mouros exatamente obrigado Ricardo Mouros obrigado Ricardo Mouros eu tenho uma coisa para vos... obrigado Ricardo Mouros